Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá, pessoal, eu sou a Giza Franco. E eu, Daniel Amorim, a partir de agora, os destaques da nossa região. O Giro Nordeste está no ar. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Giro Nordeste. Pernambuco. Direto de Dubai, governo de Pernambuco lança plano de mudança econômico ecológica. O plano estabelece um pacto de ações que redirecionam toda a economia do Estado para um desenvolvimento inclusivo, enquanto recupera e protege o meio ambiente. As informações quem nos traz é o repórter Diogo Bastos. Participando da 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes, a governadora Raquel Lira lançou o Plano Pernambucano de Mudança Econômico-Ecológica, o PERMEI. O documento está alinhado às atuais políticas públicas em economia sustentável do Brasil e do mundo. Na prática, o plano estabelece um pacote de ações que redirecionam toda a economia do Estado para um desenvolvimento inclusivo, enquanto recupera e protege o meio ambiente. A governadora Raquel Lira ressaltou a importância do reposicionamento da economia do Estado com a economia verde. Na abertura da COP 28, a gente tem a felicidade e o orgulho de poder lançar o plano pernambucano de mudança econômica e ecológica, para poder garantir reposicionamento de Pernambuco, falando de futuro, que sinceramente tem que passar por mudança climática, sustentabilidade, inclusive sustentabilidade social. Parece que quando a gente fala de mudança climática, que é uma coisa muito longe, mas o prolongamento das secas, as fortes chuvas que acabam trazendo tanto transtorno para o nosso Estado, elas são parte da mudança climática que vem acontecendo no mundo. Mas a gente pode fazer diferente, mudando de postura, mudando de atitude e trabalhando o reposicionamento da nossa economia. Garantindo que a gente possa permear o Estado inteiro, engajando todo o governo e a sociedade civil, para a gente conseguir ser referência no Brasil e no mundo, mas sobretudo mudar a qualidade de vida do nosso povo. A iniciativa foi construída com base em sete pilares de atuação, indústrias sustentáveis, transição energética ágil, responsável e justa, ativos ambientais e mercado de carbono, agricultura familiar resiliente, educação técnica, pesquisa, desenvolvimento e inovação, governo sustentável e Noronha sustentável. Entre as práticas previstas no plano, estão desde soluções de baixo carbono e de proteção a unidades de conservação, passando por estratégias para incentivar o hidrogênio verde e energia solar, o fortalecimento da economia circular e a criação de rede de reflorestamento. Da agência Rádio CID Notícias, Diogo Bastos. Rio Grande do Norte. Prefeitura de Natal decreta a situação de emergência por conta das chuvas que castigam a região. A previsão do tempo até sábado é de céu parcialmente nublado com chuvas em quase todo o Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar as informações com o repórter Gabriel Corrêa. A Prefeitura de Natal decretou situação de emergência por 90 dias nas áreas afetadas pelas chuvas que castigaram a capital do Rio Grande do Norte nesta semana. O decreto determina que a Secretaria Municipal de Governo passe a coordenar todos os órgãos na resposta ao desastre e prevê a convocação de voluntários e campanhas de arrecadação. Em caso de risco, autoridades e agentes de defesa civil têm autorização para entrar nas casas para prestar socorro ou determinar a saída dos ocupantes. Ficam dispensados de licitação os contratos para obras de recuperação desde que sejam concluídas em seis meses. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Natal retomou os serviços de saúde. As chuvas que atingiram Natal chegaram a 245 milímetros entre segunda e terça-feira, transbordando lagoas e alagando imóveis. Crateras foram abertas em ruas e avenidas, redes de drenagem foram afetadas, além de queda de árvores. O volume de chuva foi equivalente a onze vezes a média histórica para o mês de novembro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O Corpo de Bombeiros acionou todo o efetivo de busca e salvamento, que estava de folga, para atender mais de cem ocorrências na Grande Natal. De acordo com a Defesa Civil, cerca de sessenta pessoas ficaram desabrigadas e muitas outras desalojadas, explicou a secretária de Planejamento, Joana Guerra. A Prefeitura, principalmente através da Defesa Civil, da Secretaria de Assistência Social, tem atuado nos abrigos disponibilizados à população com kit higiene, alimentação completa, pochões, cobertores, toda a assistência necessária para mitigar essa situação angustiante que algumas famílias têm vivenciado. As fortes chuvas também atingiram o interior. Em Brevinho, região Agreste, a chuva chegou a 320 milímetros. Isso é mais da metade do que choveu em todo este ano até agora. Segundo meteorologistas da Empresa de Pesquisa Agropecuária Potiguar, a dimensão da chuva não foi detectada por nenhum sistema de previsão e foi causada pela formação de nuvens incomuns em áreas equatoriais e litorâneas. A previsão do tempo até sábado é de céu parcialmente nublado, com chuvas em quase todo o Rio Grande do Norte. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Previsão do tempo para sexta-feira, primeiro de dezembro. Região Nordeste, João Pessoa, na Paraíba fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. Temperatura mínima é de 24, máxima de 32 graus, umidade relativa do ar vai de 55 a 90%. Novo Lino em Alagoas comemora aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. Temperatura oscila de 23 a 34 graus, umidade do ar marca de 40 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, primeiro de dezembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Giro Nordeste. Estamos de volta com o Giro Nordeste. Aqui você acompanha os destaques da nossa região. Governo do Ceará recebe reconhecimento nacional pela implantação de energia solar em escolas públicas. A iniciativa aclamada na categoria empreendimento público do troféu painel de dois mil e vinte e três veio pela implantação de sistemas fotovoltaicos em trinta e duas escolas do Estado. O projeto da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado, venceu na categoria com quinhentos e noventa e cinco votos obtidos durante consulta aberta ao público entre os dias quinze e trinta de junho. De acordo com o gestor da pasta, o objetivo é a ampliação do projeto para toda a rede pública de ensino do Ceará, com a atração de muitas empresas de energia renovável para o Estado. Primeira etapa, foram trinta e duas escolas, nós vamos sequenciar também trabalhando com escolas para que a gente possa atingir o maior número de escolas e com o maior número de alunos sendo beneficiados com essa energia de qualidade, chamada energia renovável. Isso é uma meta do governador que tem recebido várias empresas para trabalhar com hidrogênio verde, para trabalhar com a eólica, para trabalhar com energia solar, enfim, é uma meta, é uma determinação do governo nesses desafios. E a secretaria, obviamente, que está fazendo esse trabalho, desenvolvendo outras áreas também, aí vem a questão do renda do sol, também trabalhando a questão da energia renovável, aí vem também o Ceará trifásico, outro instrumento também para que a gente possa potencializar, trazer mais ajudas para o homem do campo no aspecto de melhorar a questão da produção. A estimativa de economia nas contas de energia elétrica das primeiras 32 escolas é de aproximadamente um milhão de reais por ano. Maranhão Projeto do IEMA, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, de Tutóia, fica na terceira posição em premiação nacional. A gente confere com Daniel Amorim. Um projeto desenvolvido por uma equipe do IEMA Pleno, situado no município de Tutóia, ficou em terceiro lugar no Prêmio Nacional Solve for Tomorrow Brasil, iniciativa da Samsung. Estudantes da Escola da Rede Pública Estadual desenvolveram um projeto inovador, sustentável e criativo, fazendo reaproveitamento de resíduos orgânicos para produzir um combustível de alto rendimento, utilizando apenas cascas de coco e serragem. O projeto poderá beneficiar a economia local e a geração de renda no município. A ideia surgiu em uma disciplina eletiva chamada Made in Tutóia, feito em Tutóia, em tradução para o português. A disciplina aborda os três produtos que são o carro-chefe da cidade, o camarão, a mandioca e o coco. Quem fala sobre a premiação é a gestora geral do IEMA de Tutóia, Lourdes Ramos. De 11 mil e poucos projetos que foram inscritos de todo o país, nós tivemos duas escolas premiadas com o segundo e terceiro lugar. E aqui também a nossa escola, o IEMA Pleno Tutóia Casemiro de Abreu, uma escola pública, uma escola que está aqui nesse município mostrando que faz o diferencial, mostrando que a escola pública é sim uma escola de qualidade, quando se tem boa vontade, quando se quer fazer de verdade, a gente consegue. E o Soul for Tomorrow é a solução para o amanhã e nós vamos sim buscar essa solução, fortalecendo a escola pública. O grupo de estudantes premiados é formado pelos alunos Maxon Henrique, Inara Santos, Raika Silva, Luan Oliveira e Gustavo Silva, todos do primeiro ano do ensino médio do IEMA Casemiro de Abreu em Tutóia. Coordenado pelo professor Lute Rafael de Souza, o projeto tem a parceria da professora Ivonete Carvalho de Oliveira. O projeto que ficou em segundo lugar também foi do Maranhão. Voltada para a produção de biogás e biofertilizantes, a iniciativa foi desenvolvida por estudantes do IEMA, da cidade de Penalva. Reportagem Daniel Amorim. Bahia Celebrações em homenagem à Santa Bárbara começam nesta sexta-feira. A tradicional festa baiana deve receber mais de 10 mil pessoas no Centro Histórico de Salvador. Vamos acompanhar os detalhes com a repórter Josi Braga. Considerada patrimônio imaterial da Bahia, a festa de Santa Bárbara é uma das mais tradicionais de Salvador. O culto à Santa acontece desde o século XVII, quando foi instituído o morgado de Santa Bárbara, composto de propriedade e capela, localizado ao pé da ladeira da montanha, pertencente ao casal Francisco Pereira Lago e Andressa de Araújo. Após um incêndio que destruiu o que restava do morgado, a imagem de Santa Bárbara, que ficava em capela própria, foi transferida para a Igreja do Corpo Santo e, depois, para a Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Segundo William Justo, secretário da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a homenagem, este ano, será em dose dupla. Olha, a festa de Santa Bárbara, ela ganhou uma proporção muito grande aqui na Bahia, em especial no Centro Histórico de Salvador. Há 15 anos, ela foi patrimonializada, né, como um dos festejos populares da Bahia. Estamos comemorando esse ano aqui na Igreja do Rosário, 25 anos da fundação da devoção de Santa Bárbara e 15 anos dessa patrimonialização justamente pela proporção que ganhou a festa de Santa Bárbara aqui no Centro Histórico. São devotos, são milhares de devotos do mundo inteiro que procura esta Santa que tem ajudado tantos devotos, tantos fiéis, em muitos momentos de dificuldade. Devotos baianos, de vários estados do país e até de fora do Brasil, chegam anualmente em Salvador, no dia 4 de dezembro, para participar da festa. Esse ano, com uma expectativa de receber mais de 10 mil visitantes só no dia. Tem gente do mundo inteiro, por exemplo, tem alguns devotos que já entraram em contato conosco, estaminos de Portugal e de mais outros lugares da Europa. Então, tem gente do mundo inteiro para a festa de Santa Bárbara, não é só de outros lugares do Brasil, não. Ela não é no interior da igreja, porque a igreja não comporta. A igreja só comporta aproximadamente 200 pessoas. Uma missa, ela é do lado de fora, justamente no Largo do Pelourinho, que é para poder acomodar todas as pessoas. Com o tema Santa Bárbara, filha da Virgem Maria, fazeis germinar em nós a esperança de um mundo mais humano, fraterno e igualitário, a programação de 2023 começa no dia 1º de dezembro e terá uma exposição que conta a história da festividade na Bahia. No dia 1º, nós vamos começar no Solar do Ferrão, no Centro Cultural Solar Ferrão, aqui no Pelourinho, na Rua Gregório de Matos, número 45, por volta das 15 horas, com a inauguração da exposição Ancestralidade, Memória e Devoção, que é sobre a festa de Santa Bárbara. Então, nesta exposição, nós vamos reunir fotografias e diversos artigos e materiais sobre a festa de Santa Bárbara, que ao longo desses 25 anos, essa exposição vai ficar de 1º a 30 de dezembro, no Centro Cultural Solar Ferrão, e ainda no dia 1º, inicia o trídeo festivo aqui na Igreja do Rosário dos Pretos, às 18 horas. Esse trídeo festivo, ele é nos dias 1º, 2 e 3. Ele será celebrado pelo padre Lázaro Muniz, junto com outros padres, né, cada noite será um padre. No dia 1º e no dia 2, às 18 horas, e no dia 3, às 9 da manhã. No dia 1º, ainda será com o cardeal Dom Sérgio da Rocha. A programação completa da festividade em homenagem a Santa Bárbara pode ser conferida no Instagram da Igreja Nossa Senhora dos Pretos. Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga. Pernambuco. Voltamos com informações de Pernambuco. No Recife, Festival Ver Ouvindo leva recursos de acessibilidade no audiovisual para pessoas com deficiência. A programação é gratuita e segue até domingo. Mais detalhes com a repórter Luísa Silva. Segue até o próximo domingo, na capital pernambucana, a oitava edição do Festival Ver Ouvindo. Pioneiro no Brasil na difusão audiovisual, com as acessibilidades gravadas, o festival traz na programação a exibição de curtas-metragens com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Além das sessões bilíngue, em português e em libras, as sessões contam com audiodescrição e tradução audiovisual em língua de sinais e legenda para surdos e ensurdecidos. Nesta edição, o festival celebra o cinema de rua e promove uma experiência inclusiva no audiovisual brasileiro, com destaque para a produção cinematográfica pernambucana, com mostras competitivas, etapa formativa e acessão memória. Dezenove produções integram a programação, entre documentários, videoclipes e curtas-metragens para todos os públicos, exibidos no Cinema do Museu, da Fundação Joaquim Nabuco e do Cinema da Universidade Federal de Pernambuco. Além da exibição dos filmes, o festival é um espaço de diálogo e reflexão para profissionais da área, como destaca Liliana Tavares, diretora executiva do Vero Ouvindo. O festival Vero Ouvindo reúne profissionais do Brasil da audiodescrição e da interpretação de libras, também usuários com deficiência visual ou auditiva, para conversar, trocar ideias, refletir sobre a acessibilidade no audiovisual. A gente já está fazendo várias edições, essa é a oitava edição, além dessa parte formativa, a gente tem exibições de filmes. No domingo, último dia do festival, a programação tem início às 10 da manhã e termina com a exibição do filme Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, indicado do Brasil para concorrer a uma indicação do Prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar. Outras informações e também os horários das sessões, que são gratuitas, você confere pelo perfil do festival no Instagram, no arroba Vero Ouvindo. Da Frecanec FM do Recife, Luiz e Silva. Giro Nordeste Chegamos ao final de mais uma edição do Giro Nordeste. O programa é uma produção das rádios públicas de nossa região, com roteiro de Giza Franco e edição e sonoplastia de Leone das Costa. Muito obrigado por sua companhia, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!